Espaço Noiva, você entra agora no programa para que você tenha uma roupa biê bonita, bem acabada, bordada, por um preço super, super irrisório e assim você vai alugar a roupa e se você quiser não precisa devolver. Olha que maravilha, que ideia não, Márcia? Diferente. Diferente, olha por exemplo, você vai num casamento, é madrinho, enfim, vai numa festa, uma roupa como essa, geralmente você não vai ter no guarda-roupa. Uma dela roupa como essa, você é quanto? R$190,00 apenas. R$190,00 apenas de aluguel, se você não quiser devolver, você não devolve, fica para ela, você está comprando tudo isso por R$190,00. Olha aqui, para uma festa mais abier, olha que bonito isso aqui. Um desse sai quanto? Esse R$160,00. E também não precisa devolver? Não. Gente, que maravilha. Aí tem vestido de noiva também, você aluga, se você não quiser, não precisa devolver. Vamos dar para esse vestido de noiva, Márcia? Vamos. Vamos ver qual, porque tem dois aqui, tem o rabo de dois. Este ou este, a gente dá o preço? Vamos dar o preço desse, que está com bordado em relevo? R$480,00. R$480,00. Se não quiser, não devolve. Maravilha, e como esse tem muita, muita peça. Olha, a daminha, olha que gracinha. Uma daminha sai quanto? Esse não é uma daminha. Está aqui, é uma noivinha. Está aqui a daminha. Aquele R$60,00. R$60,00 você leva um vestido como esse? Gente, que maravilha. Mas nem pense em perder. Márcia, vem cá. Tem muita peça, então já sabe. Quer se vestir bem, precisa de uma festa. E se não quiser devolver, olha, essa promoção é a primeira vez que eu vejo, Márcia. Então, olha, Espaço Noivas, fica em Pineresco. Fica na rua Azul de Azevedo, 1546, Pinheiros. E o telefone? É 645218. Promoção comédia. Gente, menor do que isso, não existe nunca. Espaço Noivas, aproveite.